Salve, salve, tio Samantinha no pique! Pronto pro Jogo do Brasil, Tiff? Cadê a pipoca? Samanta, você sabe que horas são? Ixi, tio, que mal mora, hein? Bebe um pouco de Guaraná que melhor. Você não me acordou só pra assistir jogo de futebol, não, né? Como descobriu, parça? Qual a graça de assistir pessoa chutando uma bola pra dentro de um gol? Tiff, futebol não é sobre isso. É sobre ser patriota, Tiff. Então eu quero ser dorminhoca aqui, vocês vão dormir. Vai, Tiff, você nunca assistiu algo que te deixou emocionada, animada e que te fez vibrar a cada milésimo de segundo? Sim, tutorial de maquiagem. Tiff, peraí, que barulho é esse? Ah, não te contei, tio? Olha ali. Oh my gosh, quem é ele? Ó, tio, você tava bebendo Guaraná que é o patrocinador oficial da torcida brasileira e não sabe quem é o nosso mascote, tio? Mentira, teu canarinho, isso é tão crazy. O próprio, inclusive, chamando o passinho do canarinho. Ai, Samanta, só você mesmo? Salve, cachorro, é que o Jogo do Brasil? Ok, Bilobates, isso já é demais.